A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia vem a público informar que as inscrições estão abertas para os cursos técnicos de ensino médio em tempo integral e integrado à educação profissional oferecido neste ano de 2022. Os cursos ofertados serão de agropecuária, administração, serviços jurídicos e informática e podem ser feitos no prédio do IEMINHA, numa parceria da Prefeitura Municipal de Ocoruatá com o IEMA do Estado do Maranhão. Numa parceria que nós estamos fazendo com o IEMINHA, então o IEMINHA vai funcionar esses dias aqui, hoje, amanhã e a gente vai tentar ver a possibilidade, acreditamos que seja estendido mais alguns dias para essas inscrições, então o IEMINHA agora vai funcionar como sede para inscrição também. Pleiteando os nossos quatro cursos que estão sendo ofertados esse ano, que é agropecuária, administração, serviços jurídicos e informática. Em nível de escolha, você pode escolher os quatro cursos, colocando eles em grau de prioridade, da primeira prioridade até a última prioridade. O aluno que pode participar do seletivo é o aluno egresso do ensino fundamental, do nono ano. Existe uma possibilidade do aluno que terminou o ensino fundamental se inscrever, mas ele precisa observar a idade dele, porque a nossa idade limite é 16 anos. Então, o aluno que se inscreve no IEMA, ele precisa necessariamente, necessariamente no ano de 2022, mais precisamente até o final do mês de março desse ano, ter completos os 16 anos. Se não, ele pode se inscrever sabendo ele que completará 16 anos esse ano. Coruatá tem uma escola de renome, né? Aonde ela funciona na estrada de Vagem Grande, na MA020, né? Um prédio novo, recém-entregue no ano passado e os alunos vão passar lá de forma integral, né? Vão passar lá o dia, né? Entrando lá às sete e meia e saindo às 17 horas, isso de segunda a sexta, com atividades da Base Nacional Comum e das disciplinas dos cursos técnicos escolhidos pelo estudante. Nós estamos aqui no IEMINIA, né? Onde o local é por trás da rodoviária, do centro da nossa cidade. Nós teremos aqui uma equipe qualificada para que esses alunos, quando vinherem ao IEMINIA, fazerem suas inscrições. Então, é importante ter a sua identidade, né? A cópia da identidade do histórico escolar e uma declaração da escola que concluiu o nono ano do Ensino Fundamental Maior. O nosso horário de atendimento é de 8 horas até as 14 horas. Então, você que quer ingressar numa escola de qualidade, que é o IEMA, venha ao IEMINIA e faça a sua inscrição. É importante colocar essa parceria entre o IEMINIA e o governo do estado, né? O IEMA em si. Então, nós estamos aqui localizados por trás da rodoviária e você que está interessado em ingressar no IEMA, venha e faça a sua inscrição.